Hoje é o dia dos pais e para você que é um pai maravilhoso, guerreiro, amigo, aqui vai a nossa homenagem. Desejamos que o seu caminho seja repleto de paz, saúde e alegria. Saiba que você é um exemplo de heroísmo, afinal você consegue driblar as dificuldades saindo vencedor em todas as batalhas. Sinta o nosso carinho neste seu dia. Parabéns! Meu amigo, meu primeiro e grande amigo, eu só tenho a agradecer tudo que você tem feito por mim, pela minha vida, pela minha felicidade. Pai, você me ensinou a viver sem medo do mundo, acreditando nas pessoas e amando-as da forma como merecem ser amadas. Mostrou-me o bem e o mal, sempre me corrigindo com carinho e cuidado, como sendo em sua pérola preciosa. Por tudo que você fez e faz por mim, eu só tenho a agradecer e entregá-lo nas mãos de Deus, o nosso grande pai, perfeito, bom e justo. Bom é ter a sua amizade, pai. Por onde quer que eu vá, pai? Pois sei que tenho um amigo, um grande amigo, que me ama e só quer o meu bem, quer me ver realizado na vida. Obrigado, amigão. Se não fosse você, o que seria de mim? Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou. De sermos cegos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes. Com puro coração, com puro coração, com puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Deus, meu Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida. de sermos cegos, de sermos simples, sempre verazes. com puro coração, com puro coração. com puro coração, com puro coração. com puro coração, com puro coração. com puro coração, com puro coração, com puro coração. Okay, Lord. Deus, meu Pai, você me ensinou a amar a Deus. Amém. Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você, ele te ama cada dia a mais, te abençoa com saúde e paz. Ao meu Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer papai, papai. Como eu amo você. Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você. Meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você.